Nossa região se mobilizou nos últimos dias para a Maratona do Brinquedo da NDTV. Gente, uma campanha solidária que arrecadou brinquedos para as crianças carentes. Nesse encerramento, vamos mostrar como a generosidade da comunidade faz a diferença na vida de muita gente. Durante as últimas semanas, a comunidade de Itajaí se uniu para fazer a alegria da criançada. Em 30 dias, mais de 3 mil brinquedos foram arrecadados. Bonecas, garros, bola, entre outros. Nesta segunda-feira, o encerramento da Maratona do Brinquedo proporcionou sorrisos e momentos de euforia. O estacionamento da Farmaz no bairro São João, em Itajaí, virou uma grande arena de brincar. Estou achando muito bom com meus amigos, estou brincando para ganhar brinquedo, tal, tal, escolher. É o melhor dia da vida. Estou achando muito legal e eu estou achando esse dia maravilhoso. O projeto da NDTV Record contou com o patrocínio da Rede Farmaz, Cindy Lojas Itajaí, Uniavan e Bumerang Brinquedos. Apoio fundamental para a abertura de 16 pontos de arrecadação nas cidades de Itajaí, Balneário Camburu e Itapema, superando as expectativas deste ano. Devido ao que? A esse grande espaço que a Farmaz tem, o estacionamento, o fato de ver essas crianças, tu vê aqui, felizes, né, no dia especial delas. E a Farmaz está participando disso, é com muita honra e satisfação, que nos deixa muito felizes. Com essa parceria que a gente tem com os nossos associados, junto com os associados, a gente conseguiu arrecadar toda essa quantidade de brinquedo para poder contribuir com a nossa cidade de Itajaí. Nós estivemos bem ativos junto a essa campanha, nossos alunos abraçaram também essa iniciativa e é importante também esses projetos de extensão junto à comunidade para a nossa rede acadêmica, né. A gente sabe que para a formação deles tem que ter horas complementares, esse serviço junto à comunidade, então a gente consegue juntar esses dois ramos junto, nessa entrega junto a vocês. A maratona do brinquedo não trouxe apenas presentes, mas também esperança para os pequenos. O gesto de carinho de tanta gente agora vai aquecer o coração de todos, além de reforçar a importância da solidariedade. Nossa, sinceramente, assim, eu estou muito grata, muito feliz, né, a instituição, a todos os colaboradores, que vai ser uma coisa bacana, né. Elas vão brincar, não só elas, quanto as outras crianças, e é um ato de amor, elas sabendo que ali há algo para compartilhar, algo para todos brincarem. Eu estou muito feliz com isso, parabéns pelo trabalho. A instituição beneficiada desta edição é a B-Cidade, entidade sem fins lucrativos que fica no bairro Vila Operária, em Itajaí, fundada em 2009, e que atua com 93 crianças e adolescentes na prevenção ao uso de drogas e promoção da saúde, por meio do contraturno escolar, com oficinas nas áreas de cultura, esporte, educação e fortalecimento de vínculo familiar. É um prazer, né, nós temos sido escolhido para poder proporcionar esses dias para a criança, né, esse dia diferente, com camelás, com algodonça e pipoca, além dos brinquedos, né. Lá a gente atende crianças de 4 a 12 anos incompletos, então esses brinquedos vão ser utilizados lá em uso comum. Como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então toda ajuda, toda doação é muito bem-vinda para a nossa instituição. E esta grande mobilização só aconteceu por causa da sua parceria, da sua solidariedade, da bondade dos nossos telespectadores de todo o litoral catarinense e você empresário, nosso parceiro de todos os anos, que acredita. E vem pela frente a Maratona da Solidariedade, um grande movimento para beneficiar famílias do Estado de Santa Catarina. Essa é a nossa responsabilidade social, não somente com a informação, com a notícia, o relato do fato como ele realmente é. Pelo contrário, nossa missão é também mobilizar você cidadão para ajudar quem mais precisa.